Quer fazer uns roubos, sim, com o carro? E aí nós vai ganhar mais dinheiro, tentar achar uns lances, bora? Anima! Se liga, nós vai fazer roubo também, não quero mais essa vida de corrida não. Ou, talvez vocês não estão conseguindo puxar, porque tem mais pessoas puxando em outro lugar, tá ligado? Sim, os caras estão puxando mesmo. Mas é o seguinte, nós vai tentar, na busca de uns lances, uns carros bravos aí pra roubar a visão. Mas vocês vão dar voz? Uhum. Então, Nat, eu vou ajudar vocês. Tá suave, hein? É, eu vou tentar pegar uns carros mais de boa aqui. Vou mandar as contas lá, garoto. Manda lá, manda o Daniel também. Onde você tá, Tio? Aqui não vê nada. Aqui não vê ninguém. Ah, tá, tô, tô. Vamos ver que é a Loki. Eu não sei se esse carro dá muito dinheiro, mas... O que eu queria fazer é juntar vários carros em um mesmo local. Deixa eu ver onde tá. Tá, aí eu botei embaixo uma garagem aqui do arcade, sim. Hum, tá, tá. Tô aqui, pode deixar. Pode ir lá. Vamos tentar pegar mais carro. Tá, eu vi uma lamba que passa ali de sentido HP, viu? Depois, se quiser dar voz nela, só tô sem arma. É, gente. Esse fogo a plantiga é a gente. Nossa senhora. Mano, o 5K acho que morreu. Cadê o 5K, velho? Tô aqui, tô aqui no malo. Oxê. Ah, tu tá no malo? Entendi. Dropar e rasgar, irmão. Você dá voz aí ou eu deixo do Guri aqui? Porque as máscaras ficam paeiras. Pedi pra dizer que você não é isso. Pedi pra dizer que você não é isso. O tal trabalhador mesmo é o vagabundo. Aproveitar que os caras não estão aqui. Ah, só tem de carro, só tem o carro. M8 ali atrás. É, PS5 na mão. Os caras tá passando ali. Ah, tá ganhando PS5 na mão. Os caras passando ali atrás, ó. É, não, tá ganhando maluco. É bom você trocar de roupa e tirar essa mochila. Se a gente, tá ligado? Por roubar os bagulhinhos. Posso mandá-lo aqui de lá pra eles, vida? Ou você quer esperar juntar mais carro? Pode, pode mandar. Tá. 5, esse cara não trancou. 5, pode pegar a moto dele. Pode descer e pegar a moto. 5, desce, desce. 5, desce, desce. Pega a moto, pega a moto dele, 5, cara. Pega a moto dele. O teu carro também não tá trancado não, né? Mas pega a moto, pega a moto, pega a moto. Pega e vaza, pega e vaza que eu vou entrar no carro. Essa bomba de EVF aqui. Foi, foi. Vamos levar ali no lugar, né? Leva, leva lá pra aquele local lá que eu te busco. E aí não, tá? Aonde você quer que eu leve? Lá no estacionamento que nós passou aqui. A linha tava lá embaixo. O carro roubado. Eu mandei lá que eu não digo pra qualquer coisa. Leva lá que eu vou trocar de roupa, sim. Precisamos trocar roupa lá. Tá tendo um lockpick no baú, mano? Tem sim, pai. E aí, mano? Sobre encomendar as armas lá com o F7. Ele tá por aí e não tá, né? Manu? O que que foi, ô pai? Não foi feito encomendar lá. Você pediu pra segurar? Foi feito, foi feito sim. Porque o cara não tava aí. Depois que ele foi devolver. Ele foi entregado, na verdade. Mas tem um cara... Tem um cara lá na outra... Aqui, ó. Não sei se é um carro... É um carro... Caraca, que isso? Que deu volta e tudo aqui, ô, Aninha. Vai ser meio dar dinheiro? Porque tem um cara, mano, moscano na loja do central, tá ligado? Tá ele, uma mina parada. Ele é no meio da rua. Se a gente ganhar muitos... Tipo assim, sozinho, eles vão apocar, entendeu? Tem que vir mais gente. Essa BF ali é pra desmanchar também? Sim, co. Uhum. Tá indo te buscar, assim, co. Mano, é muito alto o barulho desse carro, velho. Mano, é muito alto o barulho desse carro. 冷o. Tem um cara de R1 que tá toda hora estrando caixinha, tá ligado? Tá pegando uma dessas da voz A roupa do homem Tô vendo, ele tá subindo o HP Chave? HP antiga Chavonzo, meu! Escafim Muita gente, muita gente Tem dois ainda do lado do carro É, só tinha três pessoas ali Ele tá no caixinha aqui perto do vermelho Se der voz nele, eu acho que ele não vai estar armado fazendo caixinha, SPA Tô chegando é Vai vagabundo Fica com a mão na cabeça A mão na cabeça A mão na cabeça Mantenha, destranca 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 Destranquei A mão na cabeça A mão na cabeça A mão na cabeça A mão na cabeça Coloquei, coloquei Um carro do japa E vou mocar lá no QG Bora lá no QG Sim, pô Eu tô menos aqui A mão na cabeça A mão na cabeça A mão na cabeça Não vai não vai Tem um robozão aqui, ó. Fui dando noiz aqui. Vai dar voz. Vai dar voz em tu? Passou aqui, né? Passou em mim, na verdade. Tô no QG. Vem, vem pro QG, vem pro QG. Tô maladinho, não tô? Ó. A máscara é completa na blusa, assim. Chave, né? Peraí. A máscara e o bagulho? Passou, passou. O cara já tá na maldade também, mano. Tá? Será? Tá, 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 tá. Uhum, uhum, uhum. Tá, tá. Eita, calma. Tá apavorado, irmão? Tá em choque, hein? Tá apavorado, aí? O cara tá apavorado, velho. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá na maldade, tá ligado? Tô querendo roubar esse pá. E se quiser, esse pá vai entrar lá no QG, tá? Pegar os meus carros. Oxi, entrar no QG? É doido? Tem que ficar por onde? Esse cara tá tomado, isso que é fome. Ó, tem um R34 fazendo a corrida ali onde... Não quer trocar não? Ele vai puxar a corrida, pode dar voz. Ali onde eu deixei os primeiros carros, amor. Esse cara aqui, tem um R34 que tá sozinho pra puxar a corrida. Esse cara é do PCX, mano. Ó, olha, amor. Quer dar voz de novo, velho. Naquele nesse momento onde eu deixei os primeiros carros, tem um bem aqui que tem uma corrida ali atrás, ele tá esperando pra puxar. Branco, né? Branco, né? É roxo. O carro. Maritona P4. Ah, tá bom. Pode sim, rapaziada. Usar capacete, maritona de moto. Vai. Foi sentido HP. Shopping. Já perdi a visão, Gerson, bota muito devagar. Esse carro é esses caras que a gente tava xingando. Tem que pagar os carros, você ganha os carros. Nossa, eu saio, velho. Tem que ter... E vagabundagem. Desce do carro aí, vagabundagem. Desce, desce. Desce, desce. Desce com a mão na cabeça. Sumeram. Parece que pega o carro. Pedra de atividade aí. Guarda a atividade e... Peguei, peguei. Boa, boa. Leva pro... 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 Toma lá. Eu acho que já é manjado É só mandar Loki Bota lá e manda Loki Vê se não tem nada Mala, nem porta Nossa, muita coisa assim, Koka Sério? 33 Deixa eu ver se tem alguém aqui no malo Peraí, peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro do carro, peraí Aqui dentro não tem nada Tira tudo de dentro dessa carniça, peraí Amor, esse super preto aqui é teu? Fala pra ela que sim No QG sim Vou usar, tá? Porque é foda acompanhar os carros pela moto Eu acho que tá me aqui mesmo Esse metafel também não dá pra vender? Sei lá, deixa as carniças aí no chão, bora Luzão, vocês tão fazendo o que? Roubando carros Roubando Tem um R34 aqui, perto do vermelho, em sentido praça Subiu ali em sentido Arcadius, garagem em antiga Hyper Amor, vamos tentar focar em até carro mais suave, tá ligado? Porque querendo ou não, esse cara vai dar fuga, não tem muita arma, então não... Não gira Fechou Mandou a Loki? Os caras aqui? Sim, mandamos Ah, então, não, não tamo pegando R34 não, vamos, é lá, lança o Lamborghini O cara já tem, aquele cara entrou dentro do nosso Q, gente É os caras de S, preta Pegou o Supra aqui, ó, dentro do QG Pegou? Pegou mesmo? Deixa ele sair, deixa ele sair, deixa ele sair Eles tão dentro ainda? Te avisamos Mas chama o Supra, sai o Supra É a Nia, 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 é a Niaz aqui Não, mas quem tá com o meu Supra é a Nia, gente? Tem outro Tem outro, tem outro aqui na direita Aqui, ó, aqui, ó, esse aqui, ó Esse da GS O GS é deles? GS é eles? Não, o GS Tenerê é eles? Tenerê é eles? É, Tenerê é eles É o N, é o N Tá, tamo atrás, né? O Flash caiu, o Flash caiu Desce, vagabundo Desce, desce Porquê não, porquê não Desce, vagabundo Desce, 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 paizão Vai ser focado Desce que tu vai ser munido Desce 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 Vai ser munido Pode focar o pneu Vamos focar o pneu aqui Dá um xilinho só pra... De um em um Atualizei Aeroeiro corpo Vou marcar a saída, então Tá onde o pneu? Eles entraram, eles entraram Ele subiu, subiu Vai ser por cima, vai ser por cima Por cima, por baixo O aeroporto tá embaixo É que eu tô passando o carro Vocês estão na frente Eu tô passando o carro, pô Ué, como assim, cara? Aqui dentro do aeroporto Acho que eu furei o pneu, viu? Não tem saída, não tem saída Tem? Tem saída? Tem não, né? Tem saída? Não Ah, quebrou? Tira o chapéu, tá? Furei, furei, furei E esse... O que você tem que super? O que você tem que super? A lisa O que você tem que super? Saída, saída Saída, saída Saída é aquele bagulho de drop Não sei lá, não sei o que é legal Aqui, 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 ó Só rodar ele Meu Deus Mas esse cara, véi Que que é isso, mano? Desce, mano Pode ir sair, pode ir sair Desce, mano Desce, desce, desce Desce, desce Desce, irmão Caraca, rapaz A arma tá na cabeça Tu tá com quatro pneus furados Desce Caraca, pô Que maluco Mas não dá porra, né? Desce, mano Desce, desce Desce, desce Ah, tá livre Ah, tá livre Polícia, polícia, polícia Polícia Ah, mano Caralho É preciso que é herde, mano Sim, sim Polícia Matou os minas Tá pontuando vocês? É embaixo ali Vou mandar logo Fê me levou vários Sem arma Pô, mano Minha em muitos caras, véi Tá vendo eles, ML? Eles tão embaixo Tá embaixo Em cima Tá tentando me engolir, véi Em cima eu acho que é o Flash na BF Na BF sou eu, mano Eu tô escutando os tiros Mas não sei de onde Embaixo, rapaziada Tá embaixo da VTR Tá, tô vendo o carro do John Supra Tá aqui, ó, Flash Debaixo de onde Vou colocar a moto aqui, ó Dá pra gente pegar eles Pelo outro lado aqui, ó Mano, meio muito caro Mas como é MP5 Eu acho que Tá dando nem nada Pô, tomei full no V5, véi Ave Maria, credo Porra Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo Tô meio atrás da parede Tô meio atrás da parede mesmo O bagulho é, vou passar a visão pra vocês Adianta a gente só matar o cara O cara entrou dentro Do nosso QG, irmão Tem que saber quem é esse cara, mano O cara entrou dentro do nosso QG O cara faz vários bagulhos e é foda, mano Não entra dentro do QG, sai pulando tudo O carro já tava quebrado O cara entrou dentro do QG